Fernanda, é a sua primeira vez ao Minas Trend, já conferiu um desfile, deu pra formar alguma opinião? Ah, deu! Deu, os três desfiles que eu assisti foram lindos, três estilos diferentes de roupa. O primeiro desfile é uma coisa mais casual, assim, mais com um toque sofisticado. O segundo desfile é só roupas mais incríveis, assim, né, mais chiques e tal. E o terceiro desfile que vai naquela peça que todo mundo tem no guarda-roupa, que é o jeans, né? E aí teve um showzinho ainda de quebra, foi muito gostoso, muito bom. Você já conhecia alguma marca mineira antes do Minas Trends? Já, conheço a Coven, que é daqui de Minas, e a Alessa também conheço. Você tem a paixão por moda já definida, todo mundo já sabe, mas veio antes da carreira como artista ou já foi por agora, depois que você entrou pro mundo? Não, eu fui tomando gosto aos poucos mesmo, sabe? Eu acho que quando eu virei atriz, me tornei atriz, né, e comecei a ficar um pouco mais vaidosa. Eu não era, porque eu comecei muito nova também, eu tinha 15 anos. Então eu não era muito vaidosa, não. Aí com a profissão eu fui ficando cada vez mais, assim, acho que hoje eu tô num normal. Acho que tudo que é excesso faz mal, mas a moda ela veio junto com isso. Eu sempre tive meu estilo de vestir, assim. Mesmo nas minhas épocas mais grunge e tal, eu sempre tive ali um pouco do meu estilo do que eu sou, da minha personalidade. E aí de acordo com os eventos, de acordo com o lugar que a gente vai, a gente vai variando. Mas eu adoro moda, feliz de estar participando aqui desse evento aqui em Minas, porque eu adoro a moda mineira. Eu acho ela original, bonita e não deixa a desejar pra nenhum lugar. Você falou dos seus estilos. E hoje, qual seria esse estilo? É difícil a gente se rotular, né? Ainda mais em questão de estilo, que é uma coisa que varia muito de acordo com o meu humor, de acordo com o que eu tô afim de vestir. Então eu acho que o legal da moda é a gente não ser escrava dela, a gente vestir aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tá afim, se é pra ser mais básica, mais não sei o que. Mas eu sempre tento ter um pouco de personalidade, assim, naquilo que eu visto. Ai, que bom. Nós vamos conferir o próximo desfile. Espero que você goste e que seja bem recebido pelos meninos. Já fui bem recebida. Queria agradecer. Obrigada e vamos pro próximo desfile. e vamos pro próximo desfile.